Curso de literatura, a montanha mágica, respostas do capítulo da pia batismal e das duas figuras do avô. Estamos na resposta de número 11, 11 em diante, da pia batismal e das duas figuras do avô. Pergunta número 11. Três exemplos, então dê três exemplos literários com exangue. Então vamos lá, exangue, o que eu coloquei aqui? Tá lá, de brungalão, tá no nosso quizlet. Exangue, primeiro significado, vamos relembrar, que ficou sem sangue, por isso que é exangue, e não exangue, porque a gente tá falando de sangue, exangue. Primeiro exemplo, o bico de gás iluminava em cheio o rosto exangue, macilento, sob o chapéu preto e a gravata branca que reluzia por dentro do casaco de pele de castor. Os olhos imóveis e opacos de Karienin fixaram-se no rosto de Vronsky. Ou Vronsky. O bico de gás iluminava em cheio o rosto exangue, macilento, sob o chapéu preto. Segundo exemplo, ficou ali inerte como uma coisa morta, durante seis horas, enquanto o sangue escapava de uma ruptura mínima no cérebro, e várias células ficavam exangues e morriam. Quando acordou, eram dez horas da noite, a dor de cabeça continuava avassaladora, levantou as mãos, desculpe, levou as mãos ao rosto, os pontos dormentes, um abaixo do olho esquerdo, um no osso malar esquerdo e outro logo abaixo do maxilar, tinham voltado. Dessa vez eram maiores. Terceiro exemplo. A esse lugar, herói, chega-te, tal como agora te exorto, e um fosso cava, que tenha de todos os lados um côvado. A sua volta fará as libações para todos os mortos, primeiramente de mel misturado, depois de bom vinho, de água a terceira e, por cima de tudo, farinha derrama. Fervidos votos promete as cabeças exangues dos mortos, de que as de em Ítaca, em casa, uma vaca imolar-lhes estéreo. A de melhor aparência queimando preciosos objetos, e que a Tiresias também ofertar as de um belo carneiro, negro sem mancha, o que em vossos rebanhos a todos exceda. Essa é uma passagem da Odisseia, né? Então a gente está falando das almas, né? Votos promete as cabeças exangues dos mortos. Cabeça sem sangue dos mortos. Pergunta número 12, que não existe, né? Pergunta número 13, como é possível notar sem se dar conta? Ora, a nossa experiência é uma experiência muda, né? A maioria das nossas experiências é uma experiência muda. Você nota que uma pessoa te causa determinada sensação? Só que você não sabe no nível do explícito. Quer ver? Na literatura a gente tem uma coisa bem parecida. Lembre-se do... Como que o Dom Casmurro começa? O Dom Casmurro começa com a revelação que o Bentinho teve de que ele amava Capitu. Repare, a revelação não foi o amor. Não é que quando ele ouviu o José Dias falando com a Dona Glória, ele falou Opa, agora eu vou começar a amar Capitu. Não, ele já amava Capitu há muito tempo, só que ele nunca tinha trazido isso ao nível do consciente. E de repente alguém fala e ele pensa Não é que é mesmo? Não é que eu amo a Capitu? Então pense... Ele mais ou menos sabia, estava ali no limiar da consciência. Então ele tinha anotado, mas sem se dar conta. E principalmente se a gente continua essa passagem, ainda que não se desse conta em palavras. A palavra, é claro, traz isso, traz as coisas ao nível do explícito. Número 15. O que expressava a natureza solene e religiosa da morte? Bom, aqui nós temos uma resposta simples, direta. O suntuoso ataúde do defunto. A magnificência das flores e do ramo de palmeira. O crucifixo entre os dedos e zangues. E o redentor de Thorvaldsen. Que é uma estátua de Cristo. Pergunta de número 16. E última desse capítulo. Bom, três exemplos literários com adomingado ou endomingado. Dois modos de falar isso, né? Então vamos lá. É claro, é fácil saber o que é endomingado, trajado com a melhor roupa. Garrido, casquilho, adomingado, endomingado. Primeiro exemplo. Tinha um ar endomingado. O que, mercê dos seus traços másculos e duros, lhe dava um todo algo cômico. Segundo exemplo. Os ruanenses endomingados passeavam com ares de pessoas felizes. Emma chegou à Place du Parvis. Os fiéis saíram das vésperas. A multidão escoava-se pelas três portas da igreja, como um rio por três arcos de uma ponte. E, ao centro, mais imóvel do que um rochedo, estava o suíço. Terceiro exemplo. Por gratidão. Se chama isso de gratidão, depende dos gostos. Ele o pintou naquele quadro onde, com seu jeito endomingado, faz um efeito bem divertido. Foi aí que o início das fituras feitas.